Fala piratas, aqui quem fala com vocês é Rafael do canal Pirata Play e hoje estou trazendo novamente o Rocket League. Eu vi que a galera aí gostou um pouquinho dele e eu resolvi trazer esse jogo, que realmente o jogo é muito bacana. E bem, vocês podem perceber que eu já dei um trato aí no meu carro, olha só. Eu já aprendi mais ou menos como joga o jogo, já peguei a manha, já dei umas modificadas nele e ele está bem legalzinho, pelo menos eu acho, né? Bem, então bora lá, vamos já procurar uma partida online aqui e dessa vez a gente vai ganhar, galera. A gente vai ganhar porque, sabe como é, né? Andei treinando, só que não, mas eu andei ali, ó, praticando, você entendeu? Pegando a manha de como funciona e bora lá, vamos ver aí no que vai acontecer, certo? Perfeito, a partida finalmente começou, vamos começar, vamos brincar, já, vamos seglerar, que do laço. Bolinha, bolinha, isso, vamos pôr o X, e não deu, não deu certo, não deu certo. Esses dias eu fiz um gol assim, cara, de primeira, e é mó legal quando você faz um gol de primeira, tipo agora, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, desgrama, desgrama. Sai, sai, sai. Opa, vem aqui, carrinho da Hot Wheels. Olha, nunca vi um carrinho que anda na parede. Aí, boa, tiramos dali. Vamos lá, bem, eu já melhorei bastante, né, do último vídeo, né, que foi uma decepção pra mim, mas eu não tô nem aí, cara, o jogo é muito da hora. Vamos lá, opa, boa, dei uma freada aqui. Dá uma freada no ar. Boa, vem, carrinho, vem, isso. Sai, mano, sai, velho. É agora, é agora. Ixi, usei muito turbo. Uhul. Ai, da hora que o carrinho não explode, não adianta, né. Você mata o carrinho, mas ele não explode. Vamos lá, vamos lá, é agora, hein. Nossa, eu acho que eu tirei a bola, não tirei. O cara fez gol, que droga, cara. Beleza, perdi aqui a bolinha. Vamos lá, vamos começar novamente, porque, na boa, o cara merece os créditos, porque ele deu sorte, olha só. Não, o outro foi chegar perto e explodiu, se lascou. Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nitro Power Man. Que isso, doido? Como assim, cara? A gente explode assim, sozinho, sozinho, pra sempre. Forever explodir. Cara, eu tenho um problema sério de errar o carrinho na bola, e a bola não é pequena, velho. A bola não é pequena, esse é o problema. Nossa, eu sou muito animal, cara. Não, eu sou muito animal. Olha o cara comentando lá, não, meu Deus, eu sou muito jegue também, né. Parabéns, Rafael, você é o cara, mano. Ó, galera, se um dia vocês trombarem comigo aí no Rocket League, não queiram eu no time de vocês. Tenho certeza que vocês vão ganhar. Tenho certeza que vocês vão ganhar se eu estiver no time de vocês, né. Então, né, já fica a dica aí, ó. É a primeira dica, já que eu posso dar pra vocês desse jogo aqui, uma dica de mestre. Não tenham eu no time de vocês. Beleza, vamos dar ré aqui, ó. Vem, vem, bolinha, vem. Caramba, que difícil, cara. Não, já era, aí é gol contra. Aí é gol contra. Caramba, mano, é muito difícil, velho. Beleza, vamos começar mais uma parte aqui, mano. Já tá 3x0, cara. Não é possível que a gente vai fazer um golzinho, mano. Um golzinho. Vamos lá, vamos lá, time. Ah, é agora, hein. Agora é a chance. É agora a chance. Não é mais. Não é mais. Vem aqui. Boa, meu carrinho de kart. Tá todo detonado. Olha a bolinha mágica ali, ó. Não, nossa, cara. Vem, 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 vem. Caramba, eu não consigo acertar a bolinha, mano. Isso, tira. Isso mesmo. Eu não sei pra que eu dei esse pulo também, mas enfim. Vamos lá. Nossa. Bem, eu geralmente me lasco quando eu paro do lado da bolinha, então... Não, bolinha, não. Isso, volta, 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 volta. Vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá. A chance é essa, hein. Não, não é mais. Ah, que droga. Vem, vem, vem. Isso, 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 isso. Não. Venha, venha. Ah, eu fui muito rápido, cara. Ah, não. Eu tirei a bola, cara. Mas eu fiz... Aê, fiz gol. Fiz gol. Aê, fiz gol. Ah, moleque, eu fiz um gol. Não acredito. É meu primeiro gol nesse jogo. Ah, fiz um gol. Fiz um gol. Ah, mano, eu tô muito bom já. Olha, galera, vocês já podem ter um no time de vocês, porque eu que fiz um gol. Eu que fiz um gol. Vamos lá, vamos lá. Agora tá ficando interessante. Agora que tá acabando que eu faço um gol. Ai, eu fiz outro. Fiz outro. Fiz outro. Fiz outro. Não fiz, cara. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. O jogo tá ficando interessante, gente. Tá ficando interessante. Vamos lá, vamos lá. Opa, tira a bolinha ali. Isso, gostei dessa manobra Hot Wheels aí, hein? Gostei, gostei. Vamos lá, vamos vir aqui. Opa, dá uma freada rig de leve. Vamos dar ré. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Não, não. Tira a bola, parceiro. Cadê o goleiro carro, mano? Cadê o caminhão ali pra defender? Tá, temos um minuto e seis ainda de partida. Só falta um cara ignorar, mas ele não ignora. Ele gosta de ficar vendo trailer. Dá derrota. Beleza, vamos lá. Bem, pelo menos eu não sou tão vergonha assim no time, né? Eu fui o único que fez o gol. Eu já sou quase, sei lá, um Vin Diesel Messi, se é que eu posso dizer assim. Que coisa mais sem graça que eu falei agora. Vamos lá. Opa, 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 opa. Vai, meu filho, arrebenta tudo aí. Nem dói de ninguém, não. Ai, não, cara. Sai, sai, sai. Opa. Ih, não consegui, não consegui. Ah, vamos tomar gol. Vamos tomar gol. Não deixa, não deixa, time. Por favor. Vai, volta, 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 volta. Isso, bate em todo mundo aí. Ah, Zé Mané, deixa a bola comigo. Não, bolinha, não, não, não. Isso, isso, isso. Boa, tirei, hein? Não sei o que eu fiz ali pra tirar, mas eu tirei. Acabou. Bem, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não deixe de avaliar esse vídeo aqui. Não importa se você gostou ou não. O que importa pra mim é a sua avaliação. Bem, galera, então é isso. Não deixe de favoritar esse vídeo, compartilhar nas redes sociais. E de curtir nossa página lá no Facebook. Assistam os últimos vídeos. E é isso, galera. Valeu, até mais e fui. Não, não, não cai, cara. Não cai, velho. Quadrado. Boa, você espertou o quadrado. Ah, sou muito lindo, gente. Beleza, pegamos uma faquinha aqui pra gente fazer um frango depois. Não, você é mamãe. Não, você é muito...